Começam a circular nesse mês na capital ônibus que poluem 80% menos do que os tradicionais. Esse apoio à saúde pública e ao meio ambiente vem de encontro à promessa do governo federal de diminuir em 43% a poluição no Brasil nos próximos 15 anos. Isso porque a ONU apontou o Brasil como um dos países que mais liberam gases poluentes. O start da poluição. A fumaça que vende veículos, fábricas e até produção de energia rendeu para o Brasil um título nada positivo diante do mundo. A poluição brasileira que está por aí no ar e a gente nem vê foi assunto na ONU. A entidade divulgou uma lista dos países que mais emitem CO2. O Brasil está em cesto, com mais de um milhão de toneladas entre 2009 e 2010. A pesquisa não avalia apenas o dióxido de carbono no ar, mas outros gases, como o metano e o dióxido nitroso, que são verdadeiras ameaças à saúde, segundo esse especialista. Dependendo da exposição do gás que está presente, pode ter desde incômodos como mal-estar, dor de cabeça e às vezes, dependendo da concentração do poluente, pode gerar problemas mais graves, de toxicidade mesmo. O governo federal prometeu diminuir em 43% a liberação desses gases até 2030. E a capital catarinense já vem apresentando medidas a favor do meio ambiente. Nesse mês, entram em circulação mais 25 ônibus do transporte público na linha Euro 5. O motor libera 80% menos de poluição do que um ônibus normal. E o que acontece nesses motores que estão entrando em circulação dos 25 ônibus é que ocorre dentro de turbinas e de um intercooler, por essa tecnologia alemã chamada EGR, que ocorre a recirculação dos gases. E quando eles são eliminados pelo escapamento do ônibus, as partículas já estão quebradas dentro dessa circulação, essa recirculação no intercooler, nas turbinas, e polui muito menos o ambiente. Até agora já são 166 ônibus com essa tecnologia em Florianópolis. A ideia é mudar toda a frota de quase 500 ônibus nos próximos seis anos. Hoje não dá mais para se viver num ambiente de risco ambiental, de desconforto ambiental, onde nós pagamos as passagens de ônibus, onde pagamos os impostos. Então tem que ter um retorno. E é uma questão até de competição, realmente. Se existe um serviço público, esse serviço público tem que ser o mais sustentável possível.